A Harley Davidson apresentou esta semana as novidades mundiais da marca para o ano de 2022. Vamos conferir? A Harley Davidson apresentou esta semana a sua linha 2022 de motocicletas para o mercado mundial. Como destaques no mercado brasileiro, os modelos Low Riders S, que teve seu desempenho aprimorado, e a nova CVO Road Glade Limited, que representa o auge de estilo e design da marca. Os dois modelos começam a ser vendidos no país ainda no primeiro trimestre deste ano. O modelo Panamérica 1250 Special estará disponível nas concessionárias brasileiras a partir do segundo semestre de 2022. O pré-lançamento do modelo vai acontecer em breve. A Harley Davidson adiciona versatilidade à sua linha de motocicletas Cruiser 2022, com a introdução do novo modelo Low Ride S, que oferece a agilidade do chassé Harley Davidson e a eficiência do seu motor V2I Milwaukee 8 117. O modelo Low Ride S, com esta motorização, oferece desempenho agressivo projetado para o piloto que verdadeiramente busca potência. A nova Low Ride S tem uma postura clean e que prioriza o desempenho, marcas que definem o estilo personalizado dessas motocicletas da Harley Davidson. O motor, com refrigeração a óleo e ar, é o auge do torque e da cilindrada oferecidas de série em uma motocicleta da Harley Davidson. Este motor oferece excelente desempenho, com cilindrada de 1.923 cm³ e torque de 17,1 kgfm a 3.500 rotações por minuto, que proporciona um aumento de desempenho que o piloto pode sentir a cada giro do motor. O modelo Low Ride S foi desenvolvido para motociclistas que buscam maior potência e estão dispostos a levar a sua motocicleta ao limite. O motor produz 5% mais torque do que o anterior, o Milwaukee 8 114, que equipava Low Ride S 2021. Tecnologia avançada e componentes exclusivos distinguem os novos modelos de motocicleta 2022 da Harley Davidson CVO. As motocicletas CVO Super Premium, de produção limitada, representam o auge do estilo e design voltados para o futuro da Harley Davidson. No Brasil, será lançado o modelo CVO Road Glade Limited. O modelo está equipado com o conjunto completo de tecnologias de aprimoramento de segurança do piloto em curvas e o avançado sistema de info-entretenimento. A nova CVO Road Glade Limited foi desenvolvida para o motociclista que pilota sua moto sozinho ou com um acompanhante na garupa. O modelo oferece luxo e conforto para longas viagens, um estilo incrível e ótimo desempenho. Música 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 Música